Vai começar a putaria, vai, 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 vai Aqui no Mandela a putaria, vai começar a putaria Vai, putaria, começa a putaria Pode vir, pode vir, devido, teletra, seu nome Tá ligado que hoje é Mandelão, ela fora o som do paredão A Naveja tá muito louca, empinajava tomar socadão Tá ligado que hoje é Mandelão, ela fora o som do paredão A novela já tá muito louca, empinar já pra tomar socadão Vai começar a putaria aqui no Mandelão Toma, 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 cachorra vai Ela gosta quando eu boto firme 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 Oh, MC Jandão ta cantando eu não to de brincadeira Eu não tô de brincadeira Então toma, toma, toma cartridge ouvboxing Então toma, toma, toma ู้face Senta putear I'm going to putear Senta putear I'm going to putear Senta, set up putear I'm going to putear Frai pute safada que a tropa toda vai te pegar ferme e tacar com pressão Frai pute safada que a tropa toda vai te pegar ferme e tacar com pressão Você só piro cadão Tá ligado que hoje é Mandelão, ela é fora o som do paredão A Naveja tá muito louca, empina já pra tomar socadão Tá ligado que hoje é Mandelão, ela é fora o som do paredão A Naveja tá muito louca, empina já pra tomar socadão Vai começar a putaria aqui no Mandelão Toma, 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 cachorra vai Ela gosta quando eu boto firme 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 Toma 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 Tom Tchau, tchau. Tchau, tchau.